Bom dia queridos, graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez, Mãe de Paz onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã nós entramos para estar liberando uma palavra do céu para o teu coração e como é bom nós estarmos juntos meditando nessa palavra que nos cura, que nos enche, que nos transforma que liberta a nossa vida como é bom nós ouvirmos a voz de Deus, na verdade o nosso dia já começa diferente quando a gente levanta com a intenção de ouvir a palavra e receber aquilo que o céu tem para nos entregar e eu quero, juntamente com você orar ao Senhor e agradecer a Deus por esse dia maravilhoso você tem um motivo para agradecer? você tem dois? tem três? então vem comigo, vamos orar ao Senhor e vamos agradecer por esse dia abençoado Pai, muito obrigado pelo ar que respiramos pelo teu amor, tua bondade, tua graça tuas bênçãos que têm sido derramadas sobre a nossa vida obrigado ó Pai porque o Senhor é um Deus bom o Senhor é um Deus que cuida de nós abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo fala o coração dela de uma forma única e de uma forma poderosa visita cada pedido de oração que as pessoas colocam aqui embaixo alguns pedem pelos seus familiares pela sua própria vida e a minha oração é que o Senhor entre com cura com salvação para essas pessoas e libertação abençoa os inscritos, membros, colaboradores, patrocinadores desse canal e tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a palavra fica conosco em nome de Jesus amém, glória a Deus que bom ter você aqui mais uma vez de Mãe de Paz e você que ama a palavra já chega deixando aquele like se inscreve no canal ativa o sininho para não perder as notificações se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novos todos os dias você pode voltar às seis da manhã, meio dia, às dezoito horas que sempre tem uma palavra forte para o teu coração beleza? livro de provérbios provérbios capítulo 3 o capítulo inteiro é tremendo mas eu vou ler alguns versículos provérbios 3 filho meu não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz não desampare a dignidade e a fidelidade ata-as ao pescoço escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda não sejeis sábios nos teus próprios olhos teme ao Senhor e aparta-te do mal será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a sua renda e se encherão fartamente os teus celeiros transbordarão de vinho os teus lagares filho meu não rejeites a disciplina do Senhor nem te enfades a sua repreensão porque o Senhor repreende a quem ama assim como pai ao filho a quem quer bem feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento ok eu acabei de ler aqui provérbios capítulo de número 3 eu parei no versículo de número 13 ainda tem muito mais versículos para você meditar porque na verdade todo o capítulo de número 3 é um capítulo tremendo para a nossa vida se você observar aqui esse texto você vai ver todo momento o Salomão ensinando todo momento o Salomão instruindo é uma palavra extremamente rica para os nossos dias inclusive daria para a gente fazer vários devocionais cada dia meditando em um verso do que o proverbista quer trazer para nós ele traz para nós aqui exortações da sabedoria para obedecer também ao Senhor olha como ele começa dizendo filho meu não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos ou seja é uma instrução de um pai a um filho guarda os ensinos guarda os mandamentos porque se você fizer isso você vai ser bem sucedido nos seus dias por isso não te esqueça daquilo que eu ensino não te esqueça dos meus mandamentos o maior legado que um pai pode deixar para o filho não é uma casa própria não é um carro não é um bem material é óbvio se você puder deixar se você puder deixar esse tipo de coisa para os seus filhos faça isso porque será muito bom mas não é o principal valor que você tem que deixar para os seus filhos o maior legado para os seus filhos que você pode deixar são os princípios é um bom caráter são valores morais é aquilo que Deus colocou em você e você retribui aos seus filhos por isso filho meu não se esqueça dessas palavras porque o filho que querer guardar essa palavra o filho que querer observar essa palavra certamente vai ser tremendamente edificado nos seus dias e terá saúde para o seu dia a dia porque essa palavra ela vai nutrir o seu cotidiano por isso filho meu não se esqueça porque durante muito tempo na vida principalmente quando chega a fase da juventude às vezes os filhos eles não querem ouvir os pais às vezes tem aquela fase da rebeldia de querer tomar decisões por si próprio e acaba entrando em caminhos que distanciam ele até mesmo de princípios que ele aprendeu e só leva o jovem a um abismo sem fundo então a instrução é o filho tem que ouvir o pai e se ouvir o pai ele vai ser bem sucedido no seu caminho e muitas das vezes quando a gente rejeita a repreensão do pai a correção do pai a palavra mais dura do pai a gente não cresce a gente não amadurece a gente não produz é isso que ele diz aqui no capítulo 3 do verso 1 e 2 porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz aí está dizendo se você guarda os mandamentos se você guarda a palavra e o teu coração nesses princípios aumentarão os seus dias e aumentarão o seu tempo de paz então vale a pena você guardar no seu coração os princípios de Deus a palavra que o pai está te entregando porque isso vai aumentar os seus dias e isso vai gerar na sua vida paz por isso não se esqueça desses ensinos você vai aprender muita coisa na juventude você vai ser bombardeado de informações mas se você procurar absorver a palavra que o pai está te ensinando você vai ter longa vida esse inclusive é um dos mandamentos com promessa honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias aqui na terra vamos fazer assim eu vou continuar esse capítulo 3 aqui que é extremamente edificante nos próximos devocionais mais para frente eu não sei qual vai ser mas eu vou decorrer nos próximos devocionais mais esse capítulo 3 porque tem muita coisa rica ali que vai edificar a nossa vida vamos orar pai obrigado pela sua palavra que já inicia a nossa vida com um alimento poderoso nos ensinando a importância de te ouvir a importância de te obedecer o filho que obedece o pai ele tem longa vida o filho que obedece o pai ele cresce ele amadurece ele produz ele consegue ó pai aumentar os seus dias conforme a palavra diz por isso abençoe essa pessoa restaura todo tipo de aliança familiar para que ela tenha também o desejo de ouvir o seu pai submeter a sua palavra e viver os seus propósitos abençoa a casa dela a família dela em nome de Jesus amém glória a Deus que bom ter você aqui mais uma vez amor de paz e você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo né se você ama realmente essa palavra de Deus que falou com você compartilha ela com alguém que você ama com primo com parente com amigo se você quiser se tornar membro do canal aqui embaixo em azul tem um botão chamado seja membro clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério se você quiser ofertar na minha vida aqui do lado tem o nosso QR Code e em cima tem o nosso número Pix te aguarda aqui amanhã às 6 horas da manhã com a palavra poderosíssima para o teu coração e fica com essa palavra do seu espírito filho meu não se esqueça dessa palavra guarde os mandamentos no teu coração se você guardar a palavra no teu coração você vai ter longa vida se você guardar a palavra você vai prosperar se você guardar a palavra você vai produzir a palavra gera crescimento a palavra gera prosperidade a palavra gera produtividade espiritual para a sua vida por isso guarde a palavra ouça a palavra viva essa palavra porque essa palavra vai trazer longos dias para você você cresce você amadurece e você tem experiências quando você decide guardar a palavra do Senhor e essa palavra gera promessa porque essa palavra vai trazer longa vida para a sua vida por isso ouça seus pais escute o seu pai nunca viva um tempo de rebeldia de rebelião por quê? porque quando você guarda essa palavra você desfruta também da promessa que há nela honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias aqui na terra até amanhã Deus te abençoe tchau